Me amarei Quando vi os céus, o riso de mim Se abriu, despedi-me Quando vi os céus, o riso de mim Se abriu, despedi-me Percebo, nunca mais ia te ver E eu tenho uma chance pra dizer O padre estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi Louvendo o coração, bateu a minha unha e explodiu Ao me aproximar, sentindo o corpo uma bebida A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e saí A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei e saí A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os céus, os olhos brilhando Eu me apaixonei e saí Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Para a mão